Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Você sabe o que significa o ponto na frente de um nome de um arquivo? Por exemplo, eu estou aqui no diretório home, eu vou listar aqui o ls menos o traço a, vou dar um enter aqui. Então temos vários arquivos aqui que normalmente não era para aparecer, iniciam aí com um ponto. Alguns são diretórios, alguns são arquivos. E o que significa esse ponto? Significa que é um arquivo oculto, tá? Eu vou abrir aqui, por exemplo, o tunar aqui para mostrar para vocês, tá? Deixa eu abrir o tunar aqui e vamos redimensionar ele para ficar um pouco maior aqui, tá? Ok, deixa eu botar ver aqui. E olha, ele não está aparecendo aqui no meu home, né? Os arquivos ocultos, tá? Não está aparecendo nada, né? Mas se eu clicar aqui em ver, eu posso botar para aparecer os arquivos ocultos, né? Então vou mostrar arquivos ocultos ou Ctrl H maiúsculo, né? Vou dar um enter e ele vai aparecer aqui os arquivos ocultos. Então tudo começa com um ponto, independente se é um diretório ou um arquivo, ele é um arquivo, né? Um arquivo, um diretório, enfim, oculto, tá? No Linux tudo é arquivo, né? Mas ele é um arquivo, um documento oculto, tá? Então se eu criar um documento aqui, deixa eu tirar essa coisa aqui que eu não gosto. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um diretório chamado .config, que é os arquivos de configurações do meu usuário, tá? Então todas as configurações aqui básicas do meu usuário estão dentro do meu home no arquivo .config, né? Então esse arquivinho, esse diretório é muito importante. Eu poderia criar um arquivo, por exemplo, no .jef, tá? Oi? Vou salvar, vou dar só um ls, ele não vai aparecer, então .jef não apareceu. Mas se eu dar um ls menos a, que é para mostrar os arquivos ocultos, ele vai aparecer, tá? .jef deve estar por aqui, perdido. Aqui, ó, um arquivinho oculto, né? Arquivo de texto e ele está oculto. Então tudo começa com um ponto, ele é um arquivo oculto nos UnixLikes, no Linux, enfim. Ok? Curso, like.jaf.com.br e até o próximo vídeo.